Salve o tricolor paulista, batalha do clube brasileiro, Tu és forte, tu és grande, esse é o primeiro. Tu és forte, tu és grande, esse é o primeiro. Padre, oh! Padre, oh! Humito é amado, as suas glórias 100квossado. Padre, oh! Humito é amado, as suas glórias 100,'Tambu 決ou passado. São os seus filhos brasileiros que te honram eternamente E o São Paulo tem o nome que nos tenta dignamente E o São Paulo tem o nome que nos tenta dignamente Ó Tricô, me venha do lado a sua glória